Mais outra aqui, gente. Um homem de 24 anos foi encontrado morto em Visconde do Rio Branco. A polícia foi acionada na rua Delorme Taveira, onde a vítima estava caída no chão. Ela tinha ferimentos de arma de fogo. De acordo com a PM, o principal suspeito é o irmão da vítima, de 22 anos. A corporação recebeu informações anônimas de que os dois teriam se desentendido antes desse ocorrido. De acordo com o boletim de ocorrências, no local não tinha testemunhas ou câmeras de segurança A polícia militar fez um rastreamento na região, mas o suspeito irmão da vítima, que tem 22 anos, ainda não foi encontrado. Você é aí de Visconde do Rio Branco. Vamos ajudar a polícia a trabalhar. 181-190, você que tem informação do suspeito que está foragido, a suspeita que ele tirou a tiros, a vida do próprio irmão, passa o fio para a polícia. Vamos ajudar a polícia a trabalhar.